aí o vasal é uma ervação dos joitinhos mas a gente volta para o že aí é o vasal da Cato Fua do Deu da senhora Aí é caramento da escada Não vai naquilo mais aqui Os dois aí, cargando um metro dito atrás o senhor e esse vizinho falta patada de um mundo ai o Vasal está voando a gente eu vou de nós agora o Vasal está voando fechendo o chamego que é a forma do meu jeve da casa rola e aí o ventre do seu o o o o o Mas já foi a venda! A gente já teve a venda! Depois de você, não vai ouvir! Depois de você, vai lá! Depois de você, vai lá! A vida foi a venda! Aí a gente já tava semência para cá! Ela está fazendo a venda! E aí, se ele fosse a των? Depois de você, vai lá! E aí, eu vou fazer a venda! E aí, fala aí! Vamos lá! Vamos lá! Onde é que vai a venda? Querido! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL